Sabe que cada esporte está aqui com o professor, técnico de Paracatu, Ruber Guerra. O sobrenome, professor, já diz tudo o que aconteceu aqui hoje. O time comportou como guerreiro dentro de campo, né? Justamente, foi isso que nós passamos com eles, né, Cadá? Muito obrigado por estar falando com você, mais uma vez, pelo espaço. E os meninos, os meninos vencem no jogo. Todo mundo fala que foi a chegada minha do Fabrício. Nós chegamos, simplesmente colocamos para eles que era possível. Eles sabem jogar futebol, são bons jogadores, são guerreiros. Como você disse aí, e eles conseguiram derrubar um gigante hoje. Nós temos outros gigantes pela frente, mas eles entenderam muito bem isso. Aplicaram dentro de campo e conseguimos a nossa classificação graças a Deus. Mas eu acho que assim, o time deve muito assegar a sua, mais, Fabrício. Conhecimento, técnico e tático, né? Tudo sobre futebol. Mas o lado emocional também pegou dentro do vestuário. E isso aí foi para dentro de campo também que aconteceu aqui hoje, mais, né, Cadá? Justamente, no Brasil, trabalhei 12 anos fora do Brasil, né? No Brasil não se trabalha muito a psicologia, né? E eu gosto muito de trabalhar a parte psicológica, que entra a parte da motivação. E foi isso que nós trabalhamos. O diferencial foi esse. E trouxemos para a equipe do Paracatu toda essa psicologia que a gente conheceu lá fora. Trouxe para cá depois de anos de estudo, né? E conseguimos hoje um grande resultado. Graças a Deus. Estamos fazendo embora agora, voltando para casa. Só um abraço para a galera que ficou. Oi, outra coisa. Parabenizar essa galera aí. Média de 40, 50 de torcedores encarando a torcida do Gama. Parabéns ao nosso torcido presente. No final só deu ela, né? Que alegria, né? A torcida agora vai ser colorida de vermelho, azul e branco. Se Deus quiser ir para a Catu também. E posso esperar nós lá. Estamos juntos, começando durante a semana. Muito obrigado.